O Eduardo foi claro com você? Foi objetivo em alguma questão que você buscava? Que você não precisou falar pra ele? Foi bem objetivo e assim, eu fiquei super satisfeito com o que ele me falou. Já era uma coisa assim que eu já suspeitava, né? Sim. E ele veio, os mentores espirituais vieram a confirmar toda essa expectativa minha, né? Quem garante que, por exemplo, com todo respeito do que a gente fala, você não é o próximo João de Deus? Ótima pergunta. É muito importante a gente abordar isso daí. Ao invés de correr dessa situação, a gente tem que realmente abordar. O João de Deus era um bandido, né? Como já foi comprovado. O cara não é que o cara era só um abusador. O cara tinha arma, tinha gangster, tinha capanga. Me parece que cometia vários tipos de crime. Era um bandidão. Ele teve, originalmente, sim, uma missão que foi designada boa pra acontecer. Mas óbvio que desde o início ele se desviou. Porque eu visitei o João de Deus. Meu mentor falou pra mim, vamos visitar o João de Deus. Antes ia acontecer toda essa confusão. E eu fui com a minha ex e ele falou que queria conversar com a minha ex. Meu mentor falou, não, não precisa, vamos embora. Não sei se ele ia realmente fazer alguma coisa, sei lá, né? Até porque se fosse eu ia dar um pau nele. Porque eu não sou esses caras aí. Mas, tipo assim, o fato é que quando eu fui lá, eu fingi que eu ia abrir um hotel. Meu mentor falou pra eu fazer isso. E eu conheci todo o staff dos caras dele lá. E eu percebi que, na verdade, eles estavam muito mais interessados em ganhar grana do que qualquer outra coisa. Mas eu não vi nada relacionado aos crimes que a gente ficou sabendo depois, né? É óbvio que o meu mentor sabia, mas eles não vão ficar se intrometendo nisso, porque as coisas têm que seguir o curso das coisas. Mas é óbvio, o cara tinha uma farmácia no nome da mulher que vendia milhares de reais. O cara ia lá, ele falava assim, ó, compra esse remédio aqui. Fazia um risco na folha. Coisa de otário, né? E mandava o cara comprar. Infelizmente, as pessoas compravam porque acreditavam no cara. E aí, ele vendia, tipo assim, meu... Eu não lembro os cálculos que eu fiz, mas os cálculos que eu fiz, ele ganhava tipo 400 mil reais só com isso. Além das questões dos hotéis que ele tinha grana, das pedras que ele vendia, que eram caríssimas, da água que ele vendia. Então, assim, ele era um católico, né? Misturado com algumas coisas espirituais. Mas muito longe de ser qualquer forma espírita e além de todos os crimes que ele cometeu. Então, assim, qual que é a grande diferença? Mas é bom sempre falar sobre isso, né? Primeiro, eu não cobro nada de ninguém. Segundo, 100% dos meus atendimentos são abertos. Exatamente pra ninguém ficar falando assim, ah, o cara cobrou, ou o cara pôs a mão não sei quem. Não tem essa. É aberto, é praça pública. E nunca vai ser diferente disso. Vai ser pra sempre assim. Exatamente pra que ninguém possa falar não sei o que. E não tem prioridade nem preferência. Claro, se vai uma velhinha lá, beleza. O cara pode ser o Batman, o Robin, não importa quem seja. Pode ser meu parente, não faz diferença pra mim. Eu atendo todo mundo do jeito certo. Eu realmente, por exemplo, tem uma prima minha que quer falar comigo faz tempo. Ela enche o chaco da minha mãe. Eu falo. Se ela quiser ser atendida, ela tem que entrar no Instagram e seguir... Tipo, tem 8 mil mensagens pra mim. Eu tenho 8 mil mensagens pra responder no Instagram. Eu vou responder 10, 20 por dia. Eu não tenho que responder. E ela tem que seguir o curso das coisas. Eu não vou priorizar ela porque ela é minha prima. Eu não vou fazer isso. Quando você fala assim, você não cobra. Ok. Mas a partir do momento que você aparece na internet falando sobre o espiritismo, seu canal cresce, você começa a aparecer em podcasts, dando entrevistas sobre isso. Isso não ajuda os seus negócios? Não é uma forma também de você ganhar dinheiro com o espiritismo? Ótima pergunta. Na verdade é o seguinte. O que eu ganho hoje é mais ou menos no YouTube uns 15 mil reais. Isso mal paga a minha equipe. Porque eu tenho um monte de gente fazendo um monte de coisa. Muito menos do que eu já investi, por exemplo, em Instagram e essas coisas que eu já falei. Comprei um recentemente de 600 mil. Comprei um TikTok. Comprei... Então eu já devo ter gasto uns um milhão. E assim, na verdade, nos meus negócios, na verdade, não ajuda quase em nada. Porque meus negócios não têm a ver com isso. Tipo assim... Mas os seus negócios não têm a ver com isso, mas a partir do momento que você fica famoso, a sua imagem tem a ver com os seus negócios. A pessoa pode chegar nos seus negócios pela sua imagem. Sim. Porque é do Eduardo. Sim. E aí o que eu estou tentando fazer agora? Por exemplo, a minha marca de impresso de computador, agora que eu comecei a falar que tem uma marca, tudo, etc. Mas a verdade é a seguinte. Eu como empresário, eu ganho mais de 500 mil por mês. Então eu não estou preocupado em ficar ganhando 10, 20 mil. Se eu pegasse meu tempo, entendeu? E me dedicasse a mais uma empresa minha, em vez de me dedicar ao expertise, eu ganho muito mais. Então, tipo, isso pra mim é assim, da grana que eu ganho, eu pago um monte de gente que edita, que faz isso, que faz aquilo. Eu mantenho vários cachorros que a gente pega de rua. Eu mantenho vários projetos dentro da caridade. Eu tenho vários... Se você escrever lá, por exemplo, tem uma playlist em um dos meus canais que tem vários projetos de caridade e vários outros que eu faço também. Então, assim, vamos dizer assim, na conta não vale a pena pra mim. Com certeza não valeria a pena fazer isso pra mim. E aí a ideia que eu quero realmente é realmente divulgar o espiritismo. Então, se for preciso gastar muita grana, montar uma editora, entrar na briga com os caras, eu vou fazer isso. Então, não tenho interesse. Tipo assim, isso pra mim não é... É que eu não quero parecer ser prepotente, entendeu? Mas isso daí pra mim nem é dinheiro. Tipo, se me preocupar com 15 pau, entendeu? Quem toca suas empresas hoje? Eu mesmo, né? Eu tenho vários assistentes, na verdade. Que fazem isso. Mas basicamente sou eu, porque eu recebo muita ajuda dos espíritos, né? Eles me ajudam pra caramba. Eles falam, faz isso, faz aquilo. Entendi. Então, o seu tempo, você consegue tocar suas empresas e fazer a parte de atendimentos, a parte de mentoria que você faz? Sim. O que eu fiz agora é parar de abrir novos negócios, porque isso realmente não tem condições. Então, eu tava fazendo várias coisas, eu voltei tudo atrás. E aí eu montei uma empresa chamada Loja Chama Violeta, que a gente vende itens do canal, que eu te trouxe aqui de presente. E parte desses lucros vai pra caridade, né? Só que a ideia é colocar dentro da casa da pessoa uma caneca com uma mensagem boa e tal. Mas isso aí vende pouco, vende pouco pra caramba. Mas a ideia é o que que é? Agora eu tô montando uma empresa chamada Instituto Espiritismo Raiz. Esse Instituto Espiritismo Raiz, ele vai ter uma página. E nessa página vai estar o extrato bancário diário. Então, por exemplo, se você fizer uma doação pra esse Instituto Espiritismo Raiz, você vai ver seu dinheiro entrando. E você vai ver pra onde ele vai sair. Porque nós vamos... Já estamos organizando isso, né? Asilo, orfanato e coisas de cachorro e gato, né? Abandonado. Então, a gente vai fazer as ações diretamente com esse pessoal. E aí nós vamos... Eles vão passar um feedback nosso. Então, por exemplo, você doou, sei lá, porque o que acontece? Muitas pessoas chegam pra mim e falam Ah, Eduardo, eu quero doar dinheiro aí pra vocês, mas eu não tenho o que fazer com o dinheiro. Assim, tem, tem, mas eu não tenho o que fazer pra poder depois falar pro pessoal. Fiz isso daqui de forma correta. Então, eu não pego dinheiro. Nunca peguei dinheiro de ninguém. Não pego porque é exatamente por causa disso. Mas muita gente fala, putz, eu tinha uma ONG. Nossa, mano, eu queria doar dinheiro pra tua ONG, mas eu prefiro não pegar do que eu pegar e não conseguir explicar 100%, né? Porque uma das preocupações das pessoas é o que você vai fazer com o dinheiro. Eu, uma vez, doei uma grana violenta pra uma empresa, pra um orfanato espírito, os caras desviaram o dinheiro. Então, entendeu? Eu comprei um monte de coisa, roubaram as bolates, o chocolate que eu tinha comprado pras crianças. Então, o que eu tô fazendo agora? Eu vou abrir esse Instituto de Espiritismo Raiz e nós vamos deixar tudo, assim, muito transparente. Então, você beleza, você fez sua doação de 100 reais. Você vai ver lá no extrato de hoje, tá lá 100 reais. Amanhã, tá 100 reais. Depois de amanhã, tá 100 reais. De repente, pum, seus 100 reais foi pra esse asilo. O asilo vai fazer um relatório com foto e vídeo e vai entrar no site. Pô, foi comprado aqui fralda pros velhinhos e comida XYZ, foto e tal. Pra quem? Pra esses daqui, entendeu? Então, tipo, com esse assim, eu vou conseguir criar um sistema pras pessoas poderem doar, saber onde tá indo o dinheiro delas e saber o resultado do dinheiro delas. E aí, junto com tudo isso, eu vou pegar minhas empresas e vou desviar uma... Desviar não, né? Vou direcionar uma parte do lucro delas pra esse Instituto de Espiritismo Raiz. Eu acho que nesse seu projeto que você tá falando, você vai ter o dobro de trabalho do que uma pessoa comum teria pelo seu estilo de vida que você coloca nas redes sociais. Sim, eu sei. Fazer o quê? Mas é por isso que tem que ser muito transparente. As pessoas têm que entender isso. Mas assim, eu vou falar pra você, até que as pessoas me conhecem, sabem que eu já tinha esse padrão de vida antes e que, assim, é que tudo que a gente faz é gratuito, né? Então, os encontros são sempre muito abertos e tal. Mas sim, você tá certo. Agora eu tenho que... Por isso que, assim, a gente vai ter uma conta e 100% das operações da conta, você já postou 10 reais, você vai ver lá, entendeu? É todo dia, é extrato diário, tirou o PDF, baixou no site, baixou no site, baixou no site.